O Parlamento Nacional preocupa o programa de bolsa de estudo para estudantes no veteranos de OAN. Deputada, bancada Fretilin, bancada PD e o Parlamento Nacional, na FATIM preocupa o bolso de estudo que o governo oferece para o povo que bit like em OAN. Não é o bolso de estudo para veteranos no martir e libertação nacional em OAN. Deputada Marquita Soares Atetem, Deputada Unem é estudante de Berralau Estudo e é ensino superior de Berretan Apoio do Ministério Solidariedade Social na Inclusão. Toicos decide onde rapar o programa bolso de estudo para o povo que bit like em OAN. Há muito que rirão do arrecen. Deputada Unem é o bolso de estudo para a instituição superior na universidade, universitário-privado, que o senhor exige o nome do senhor selo propinas, não é o bolso de estudo para a sala de aula. Não é o bolso de estudo para a matéria, não é o bolso de estudo para o governo que bit like em OAN. Deputado Manuel Noronha Moslamenta, programa bolso de estudo para veteranos no OAN, no governo Limita Tevez, onde oferece o governo para o governo 8 a 14 balet, no selo que lhe é direito para o programa. E a lamentação hússia e tênia veteranos xíra nevema que hô grau 1 a 3 ou 4 a 7. Tamba veteranos nevema que hô grau 1 a 3 hétan de certificado pela hétan batida. Nós xíra nevema 4 a 7 hétan de pensão da lãida. Mãe báto até te cata xíramos categórias no daro veteranos, tamo xíra nevema luta loronida, estado recuenece. Significa cata xíra no anmos, estado tem que recuenece, nós xíra nevema que hô grau 1 a 3 ou 4 a 7 hétan de pensão da lãida. Há tamo a questão de vice-ministro para assuntos parlamentares. Aderito Hugo informa preocupação com a bolso de estudo para veteranos do OAN, vice-ministro se encabinha assunto de ministério relevante, onde explica a cata xíra nevema. A bolso de estudo é que o governo introduz e a bolso de estudo que suspende a realidade ponto de situação de decisão política xíra nevema, para depois ir a nínia relevância que lá é. A bolso de estudo para veteranos do OAN, se envia para o senhor ministro assunto combatente de libertação nacional sobre a decisão xíra, que requesito xíra nevema que atribui bolso de estudo para veteranos do OAN, se envia para o senhor ministro, e a bolso de estudo e a bolso de estudo que o governo implementa para o povo que bid like o OAN agradece investimento para o setor de educação. No capital humano, o Timor-Leste precisa ter um processo de desenvolvimento nacional. Nuno Moraes, Jerônimo Maunoba, RTTL.